Vocês estão curtindo o terror de espírito sânico? Vamos de ritmo novo Toma sequência Só cuidando pra não radicar calcinha Calcinha tá cara pra caralho, vai Vai, 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 vai Desce com a mão na xoxota 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 Oi, buto big na bucetinha da filha da puta do bailão Oi, buto big na bucetinha da filha da puta do bailão Fica de quatro, hoje é heavy É pau no bucetão Fica de quatro, hoje é heavy É pau no bucetão Toma, pirocadão Toma, pirocadão Com a mão no joelho e pino bucetão Toma, 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 toma O MN que pode tacar Vai tomando pirocado e moleira DJ ML, to em Tupidão, to VNC